Nossos aplausos pessoal Pessoal que fazem a recrutação, sempre na Páscoa Vamos aplaudir, obrigado pessoal de Mereu Ramos, obrigado mesmo da parada de Mereu no grupo teatral E o pessoal que mais uma vez encerra o nosso desfile do Clube do Automóvel Antigo de Jaraguá do Sul do Caajas Nossos aplausos pessoal para o Caajas de Jaraguá do Sul Eles que ontem fizeram a sua exposição lá no Parque de Eventos E mais uma vez a gente agradece vocês por terem aceitado o convite e estar participando do desfile da 25ª Chits & Pes Os veículos antigos do Clube do Automóvel Antigo de Jaraguá do Sul Fundado no dia 25 de fevereiro de 2011 O pessoal vem de Monareta, fazia tempo que as Monaretas aí, juntamente com o Caajas O pessoal que está organizando, que organizaram no terceiro ano consecutivo a sua exposição na Chits & Pes E o pessoal do Caajas, a gente agradece mais uma vez pela parceria na Chits & Pes E pessoal, a gente convida o público para a porta de desfile Para que todos se dirijam ao pavilhão de eventos Para que a gente possa dar continuidade à nossa Chits & Pes Que hoje, ainda com muitas atrações, o almoço típico A praça de alimentação, os grupos folclóricos que estarão se apresentando Alô, Valé! A gente lembra que todos os stands de tiro já estão abertos, né? Que o pessoal poderia atirar a partir das 13h30 estarão abertos todos os stands de tiro Pessoal do Caajas, obrigado por ter vindo mais uma vez aí E o Fusquinha já com a mala pronta, né? Essa mala leva alguma coisa em cima, hein? Alô, pessoal do CET, do Clube de Automóveis Jaraguá do Sul, Clube de Automóveis Antigo E tá grande a gente que os automóveis hoje, hein? Música 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 25 anos de Chitzenfest, pessoal do clube do Otomóvel Antigo Jaraguá do Sul, encerrando o desfile, a gente agradece pessoal a todos que estão participando, que participaram desse grande desfile e dessa grande festa. Dos 25 anos da festa, prefeito Díger, obrigado por toda a força, por todo o apoio dado à 25ª Chitzenfest, presidente da Fundação Cultural, Sr. Leone, muito obrigado. Vice-prefeito Díger, foi uma grande festa realmente, e ela vai até as 23 horas de hoje. Estão todos convidados para estar ali a partir das 22 horas no pavilhão principal, para esteramento da Chitzenfest. Hoje nós até temos Banda Cavalim, Montanari no pavilhão A, muitas atrações fazendo parte da Chitzen. Olha o pessoal do clube do Otomóvel, ele é um bem forte, o João da Cladinha, a gente vai falar com a pessoa, que estão estudando aí. Ó, que fuscão, hein? Não, falou sim. Alô, Bisco! Nilce, o seu fúsca. O que é esse filhão, está empolgado, não sei o quê. Você está machuco. Fala com o Ademir, eu só saí daqui. Oi, tudo bom? Beleza? Beleza. Nem Ademir, que eu não saí daqui do teu lado. O Vício e o Getelho, o Getelho faz caramba, hein? Ele falou o seu nome lá, que não pega o carinho. Não, porque ele é reconheceu. Aí, Fuscão, me rodeio. É meu amigo Ivan, obrigado pela força, que está lá no palanque 1. Meu Deus, olha lá o que tem tudo. Nossa! Será que aquele chebra lá é pretinho, lá chega? É. Aí, Fuscão, vai para o praia depois pegar uma roda. Viu como foi importante esse segundo desfile, foi uma luta. Oh, estava bonito? E na trajeta também tem soco, pessoal. É? Os de fora que vieram com as bandas, olha. Estava muito bonita. O Rio Serro, o Rio da Luz e a Barca. E é o público dirigindo aos pavilhões de eventos. É? Para a continuidade da nossa Shits and Fairs. Olha aquela Kombi que tu falou lá. Sim, a do Ekater. Olha o Gipão aí. O moço da Kombi, para só um pouquinho da Kombi. Para só um pouquinho. O pessoal falou que você vai fazer uma lotação para a praia. Levar todo mundo na praia, na Correio Boita, não? Está cheio de areia, assim todo mundo vem com protetor solar, todo mundo melecado, cerveja derrubando dentro. É? Farofa. Não, obrigado, obrigado. Tu vê seu nome? Juliana. Juliana, obrigado, parabéns. Bonita Kombi, bela mesmo. Vamos para a praia, todo mundo. Lá para a Barra do Sul. Ah, o pessoal de esquina tem carona hoje, hein? Nossa aplausa. O pessoal da comissão de esquina estava lá atrás, na concentração. Pegaram uma carona hoje, hein? Maravilha. Maravilha. Puxa, que lá vem, hein? Olha que carona. Olha esse cara. A de Curitiba, são de Curitiba? Esse aí, é? Não, essa era agora. E aqui é a mesa do chope. Obrigado pessoal do Carrages, obrigado. Terminou. Pessoal agora distribuindo chope. Ô, obrigado.